Se você quer um conteúdo completo de Química para o Enem, se inscreva na minha plataforma, rapaze. O link está aqui na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e agora vamos para a aula. É nóis, rapaze! Fala, minha rapaze! Tudo bem com vocês? Chegamos agora numa aulinha maravilhosa, falando sobre ácido carboxílico, sais orgânicos e aletos orgânicos, beleza? Vamos começar então pelos ácidos carboxílicos. Galera, eu quero basicamente duas habilidades. Que você saiba identificar, na verdade, três, né? Algumas maldades eu quero que você guarde também. E depois, nomenclatura, sem dúvidas, beleza? Galera, olha só. Todo o ácido carboxílico apresenta como grupo funcional a tal da carboxila, que é o C-dupla-O-OH. A carboxila recebe-se o nome Moses porque ela é a união de dois grupos funcionais que vocês, Moses, já conhecem. A carbonila, que é o C-dupla-O, com a hidroxila, que é o OH. Carboxila, entendeu a ideia, né? Mas, galera, muito cuidado que o Enem adora brincar com seus sentimentos. Ele costuma, em algumas questões, condensar a carboxila, o C-dupla-O-OH. Ele pode colocar assim, ó, não sei se você já viu assim, ó, o que eu chamo de K, tá vendo, ó? A carboxila, ela pode aparecer assim também, tá? O K. Ou ela pode aparecer assim, ó. Tracinho, CO2H Danger. Perigo inglês, guarde essa maldade pra mim, beleza? E aí, minha rapida, eu vou te dar um desenho, plim, que eu acho muito legal vocês conhecerem a respeito, beleza? Primeiro, galera, o ácido acético, que tá aqui, ó, o ácido etanóico, que tá lá presente no vinagre, beleza? Temos o ácido benzoico, temos o ácido alfa-hidrox-propanoico, ou simplesmente ácido lático, que é aquele cara que se deposita nos nossos músculos quando a gente volta da academia, aí a gente sente uma dor horrível, tá ligado? Temos o ácido fórmico, que tá presente, por exemplo, na mandíbula das formigas, e quando a gente recebe uma mordidinha, a gente sente uma ardência. Temos o ácido butírico, que recebe esse nome, é o butanóico, tá? Mas que recebe esse nome, porque ele tá presente no odor da manteiga rançosa. Nunca se esqueça, galera, que manteiga em inglês é butter, ou butter, entendeu o prefixo buti aqui, né? Doideira. Então, galera, guarde isso pra mim. Pra ser ácido carboxílico, tem que ter C dupla O, OH, tem que ter carboxila. Vai lá, galerinha, na moral, dá aquele print maravilhoso. Printou? Vem que vem de nomenclatura agora, vem. Minha rapaz, e vamos agora falar de nomenclatura pros ácidos carboxílicos, mozes, na moral, é igual o hidrocarboneto. Só vai mudar duas coisas, que você vai começar a gravar a palavra em ácido, e vai mudar a terminação, que ao invés de CO pra hidrocarboneto, vai ser oico. Mas tu vai fazer na mesma vibezinha. Se tiver ramificações, tu nomeia primeiro, e depois tu parte pro nome da cadeia principal. Prefixo, match, et, prop, but, paint, except, por aí vai. Em fixo, tipo de ligação. An, em, in. E óico, pra tu falar que esse cara pertence à função dos ácidos carboxílicos. Cabral, me dá alguns vezes, hein? Pois, claro. Olha aqui, galera. Vamos nomear esse cara aqui. Nós temos, ó, o an, temos two, temos três carboninhos, Cabral. Lembrando que esse sempre é um, né? Porque eu começo sempre do grupo funcional. Então, como é que fica o nome desse cara, Cabral? O nome desse cara vai ser, então, ácido, Cabral, o an. Temos três carbonos, match, et, prop, não tem ramificações. Então, ó, prop, Cabral. Eu falo assim, oi, só tem ligações simples, Cabral. Verdade? Então, ó, an. E Cabral, como esse cara é um ácido carboxílico, termina com oico. Pronto, galerinha. Tá aí. Então, ácido propanóico. Acabaram seus problemas. Cabral, e esse outro cara aqui, ó? Ih, 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 ih. Olha aqui, galera. Eu tenho um, tenho dois, tenho três, tenho quatro, tenho five. Tá aí, galera. Pronto. Temos, então, um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Cabral, como é que fica o nome desse cara, então? Assim, ó. Ácido, simplesmente. Cabral, não tem ramificações, então eu vou logo pra cadeia principal. Cinco carbonos é pente. Então, ó, pente. Beleza? Só tem ligações simples, Mozes. Então, você coloca an. E Cabral, como esse cara é um ácido carboxílico, termina com oico. Tá aqui, ó. Então, ácido pentanóico. Tá aí. Cabral, me dá mais exemplinha aí. Carambolas, Cabral. Que doideira, hein? Vamos lá, galerinha. Tá aqui, ó. Tem carbono aqui, aqui, aqui e aqui, né? E aí, vamos lá, galera. Nós temos quatro carbonos, não é real? Então, como é que fica o nome desse cara aí? Assim, ó. Ácido. Relaxa, tá? Fica tranquilo. Quatro é o quê? But. But. Ih, doideira, ó, dando cola. But. Cabral, só temos ligações simples, Cabral. Se só temos ligações simples, é o quê? An. Agora, Cabral. Eu tenho duas carboxilas, Cabral. No caso do álcool, quando eu tinha duas droxilas, eu falava diol, não é real? Aqui, tu vai falar dióico. Entendeu isso? Então, butã, olha isso, ó. Dióico. Mas aí, galera, butã e dióico fica feião, não fica, mané? Então, pra não ficar feião, butã no dióico. Você acrescenta a letra O ali pra ficar mais bonitinho o nome. Suave, só isso. Agora, galera, olha esse daqui doideira, hein? Cabral, minha cadeia principal. A maior fileira de carbonos que tenha o grupo funcional e as insaturações. Já a insaturação no caso, né? Então, Cabral, eu sei que esse carboninho e esses dois aqui, ó, vão fazer parte da sequência da cadeia principal. Então, ó, vou pegar aqui, aqui, aqui e aqui. Tá aí a minha cadeia principal. Mas, Cabral, ela falou assim, oi, ficaram carbonos de fora, verdade? Esse carboninho aqui, ó, e esse, formam uma ramificação. E esse outro carboninho solitário, forma uma outra ramificação. Cabral, essa ramificação com um carboninho é o tal do metil. Essa daqui é o tal do etil. Cabral, tem que numerar? Tem, né? Beleza? Porque a própria insaturação e as ramificações podem ocupar posições diferentes. E daí, galerinha, ó, esse carbono é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, 5 e 6, galerinha. E agora, Cabral, segue o modelo, começando pelas ramificações em ordem alfabética. Etil tem que aparecer primeiro porque começa com a letra E, metil aparece depois porque começa com a letra M. Então, como é que fica o nome aí, Cabral? Vai ficar assim, ó, ácido. Vamos lá agora, né, de ramificações. Cabral, o etil aparece primeiro ligado ao carbono de número 2. Então, ó, ácido 2, etil. Depois, Cabral, tem metil no carbono 3. Então, ó, traço 3, metil. Cabral, ó, quantos carboninhos nós temos aí? Nós temos 6, beleza? Então, ó, como tem L e H, você usa um tracinho para separar ou não, tanto faz. Cabral, 6 é o quê, Cabral? 6 é X. Então, ó, X, X. Cabral, temos dupla. Ân, em, in. A dupla tem entre os carbonos 4 e 5. E eu escolho sempre o menor número, né, rapaz? Então, X entre 4 e 5, vou escolher o 4, ó, 4, N. E como você é um ácido carboxílico, óico. Tá aí, galera. Pronto. Olha que nome doideira. Ácido 2-etil, 3-metil, X-4-enóico. Doideira. Vai lá, galerinha. Dá aquele print maravilhoso. Printou. E agora, vem de sal orgânico. Vem que vem. Minha rapidez, vamos agora falar de sal orgânico, beleza? Galera, eu gostaria que você reconhecesse a obtenção básica de um sal orgânico, tá? Deixando claro para vocês, Moses, que existem outras formas de se produzir um sal orgânico. Como, por exemplo, a reação de saponificação, que é a hidrólise alcalina de um éster ou de um triéster. Quanto é que vocês vão ver em reações orgânicas, beleza? Mas vamos lá, galera. Uma obtenção que eu quero que vocês saibam a priori é a tal da reação de neutralização, que eu sei que vocês conhecem. O ácido carboxílico reage com base no sal e água, beleza? Qual é, cabrão? Como é que isso é da inteira aí? Galerinha, tu sabe que o ácido vai gerar H⁺ e a base vai gerar OH⁻. Rapaze, esse H⁺ aqui, minha rapaze, ó. Esse H⁺ aqui vai se unir a S-Hidroxila, porque eles se amam demais. Para formar um casal super famoso chamado de water, que é água em inglês, beleza? Quando você juntar os pedaços que sobraram, você concorda, então, que vai sobrar isso aqui, né, ó. Tracinho, dupla O, tracinho, O. E depois, cabrão, sobra o Na, beleza? Lembrando, galera, que sódio é metal e oxigênio é metal, então a ligação entre eles é iônica. Então fica um menos aqui e um mais ali. Beleza, pura rapaze. E aí, galera, uma dica que eu já vou te dar para você já guardar para as reações orgânicas é que os sais orgânicos, o grupo funcional deles, é como se eles falassem com a gente. Aí eu falo assim, ih, doideira! Galera, os principais são esses carinhos aqui, ó, que eu gostaria que você guardasse para mim, ó. Radical, C dupla O, O menos N a mais. Depois, radical, C dupla O, O menos K mais. Depois, radical, C dupla O, O menos L I mais, beleza? Essa dica que eu vou dar agora vai te ajudar muito em entender saponificação no futuro, beleza? Olha aqui, ó, O, na, 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 doideira, hein? Ok, O, O, ali, tá ligado, né, galera? Guarda essa maldadezinha do cabralzinho que eu prometo que você não vai errar isso no futuro, beleza? Cabral, e como é que fica a nomenclatura, hein? Galera, a parte que vem do ácido, ó, você vai nomear assim, prefixo, infixo e a terminação agora O, ato. Por que agora a terminação O, ato? Certeza que você lembra daquele bagulho de bico de pato, o ico vira ato, né, real, galera? Tipo, a ácido fosfórico, aí gera como o ânion fosfato, beleza? Ácido benzoico, vai gerar benzoato, beleza? Todo ácido terminado em ico gera como o ânion, como íon negativo, um cara terminado em ato, beleza? Então, galera, se os ácidos terminavam em oico, o ânion deles, que é o íon negativo gerado por eles no sal, termina em o ato, tudo bem? D, e depois tu vai nomear esse cátion aqui normal, galera, joga, quer ver? Como é que seria o nome desse cara aqui, Cabral? Assim, ó, eu tenho o an, eu tenho o tio carbonos. Dois carbonos? É ete. Então, ó, ete. Entre esses carbonos, só tem ligações simples, então, an. Depois, Cabral, a palavra o ato, então tá aqui, ó, etan, no ato. Cabral, e depois? Agora, vem que vem. D, o N-A é sódio, então, D sódio. Ih, e aí, olha o meu macetim, macetim do Cabralzinho pra tu nunca mais esquecer, hein? Olha que doideira. Quantas letras O, tu tem aqui na terminação o ato, hein? Hã? Tem duas, né? Entendi. E quantos oxigênios você tem aqui no grupo profissional? Caô, Cabral, para. Cabral, para. Eu jamais minto pra vocês. Que doideira. Joga. Beleza? Cabral, não me fica o nome desse cara aqui, ó. Então, vamos lá, né? Ó, minha cadeia principal tá aqui, ó. Uhul, pronto, tá aqui, ó. Beleza, Cabral? Ih, tem ramificação, Cabral, ó. Esse cara é uma ramificação. Zero estresse. Vou numerar, então, Cabral. Normal, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Então, vou começar pela ramificação, Cabral. Ó, joga, galera, joga. Então, como é que fica o nome desse cara aí? Deixa eu ver. Dois metil, né? Porque ele poderia estar aqui no três, tá ligado, né? Então, ó, dois metil. Beleza. Quantos carboninhos temos? Quatro, né? Quatro? É but. Tô, but. Cabral, só tem ligações simples entre os carbonos. Verdade, tô. Ãn. Beleza? Se tivesse dupla, você colocaria em, tripla, em, igual, galera. A terminação agora, Cabral, é oato, porque esse cara é um ânion. Então, ó, dois metil, butanoato, de, vamos lá, galera, de. Como é que é o nome do NH4, hein, Cabral? Amonio, beleza? Então, ó, de amonio. Galera, muito cuidado, danger, pra tu não confundir aqui, hein. Esse cara aqui é o amonio, beleza? Esse cara aqui, ó, NH3, é amônia, tudo bem, cuidado. E NH2, que vocês vão ver aparecendo as funções aí nitrogenadas nas amidas e nas aminas, é o que eu chamo de amino, beleza? Vocês já tiveram, provavelmente, contato com esse cara aqui nos aminoácidos que vocês vão ver na biologia. Então, galera, cuidado com isso, tá? Amonio é NH4, amônia é NH3, amino é NH2, beleza? Vai lá, galerinha, dá esse frente maravilhoso. E vamos finalizar com um aleto orgânico, vem que vem, rapazes. E pra finalizar, minha rapazes, vamos agora falar de aleto orgânico, beleza? Galera, um aleto orgânico nada mais é que um derivado halogenado de um hidrocarboneto, só isso, joga, beleza? E aí, por exemplo, ó, peguei o metano aqui e coloquei esse cara pra reagir com gás cloro na presença de luz pra ajudar a catalisar essa reação aqui, beleza? E aí, o que que rola aqui, galera? Você não precisa saber isso agora, tá? Mas, ó, esse hidrogênio vai se ligar a esse cloro e juntos eles formarão HCl, beleza? E aí, minha rapazes, note que vai sobrar aqui um CH3 e um cloro. Esses caras vão se juntar, cabral. Então você vai ter isso aqui, galera, ó, mais CH3 que sobra com o cloro que sobrou. Repara que esse cara é o meu aleto orgânico. Ele é um derivado de um hidrocarboneto, tá vendo? Então sempre que você tem um aleto orgânico, na verdade, você tem um hidrocarboneto onde você tirou um ou mais hidrogênios desse cara e colocou um átomo da família 7A no lugar. Beleza, galera? Deixando claro pra vocês, Moisés, que a gente sempre fala nos derivados halogenados a base de cloro e de bromo por serem os mais estáveis. Iodo e flúor a gente não fala muito, beleza? Mas, teoricamente, são possíveis. E aí, repara, Moisés, aqui você só tem um halogênio. Então esse cara é um monohalogenado, tá ligado nisso, né? Agora, cabral, e aqui? Você já maldou. Eu coloquei dois mols de Cl, dois pra reagir com o metano. Então o que que vai rolar, cabral? Vai rolar isso aqui, galera, ó. Um hidrogênio com um cloro, outro hidrogênio com outro cloro. Quantos HCl você vai estar formando? Você vai estar formando dois. Então eu vou formar dois HCl. Pronto. Mais, cabral, vai sobrar agora o CH2 e dois clarinhos. Então você vai ter isso aqui, Moisés, ó. Mais CH2, Cl2. O tal do diclorometano. Beleza, galera? Tranquilo? Cabral, mais o quê? Cabral, e aqui agora eu coloquei três, Cabral? Ih, doideira, hein? Então, Cabral, ó. Esse cloro com esse H forma um HCl. Esse cloro com esse H, outro HCl. Esse cloro com esse H, um terceiro HCl, Cabral. Então eu vou formar três mols de HCl, tá aqui, ó. Mais, Cabral, aqui agora sobrou um CH e três cloros, Cabral. Então você tem agora o CHCl3. Um cara muito famoso chamado de cloroformio. Certeza absoluta que você já ouviu falar nele, beleza, galera? Cabral, e aqui? Ih, aqui eu coloquei, galera, eu tô fazendo a chamada cloração exaustiva. Mano, eu coloquei quatro mols de HCl. Doideira demais, Cabral. Esse H, Cabral, ó. Esse H com esse cloro aqui, doideira demais. Esse H com esse cloro aqui. Esse H com esse cloro aqui. Esse H com esse cloro ali, Cabral. Que doideira. Vou estar tirando agora todos os átomos de cloro e de hidrogênio, Cabral. Aí eu vou formar quatro mols de HCl. E eu vou formar um cara também super famoso, que vocês conhecem bem. Ó, sobra agora só o carbono e quatro cloros. Você vai ter o CCl4, que é o tetraclorito de carbono. Beleza, galerinha? Tranquilidade? Então todos eles são aletos orgânicos. Repara, galera, que pra produzi-los, eu tirei hidrogênios e coloquei átomos da família 7A no lugar. Só isso. Vai lá, galera, dá um print maravilhoso aí. Printou. E agora, vende nomenclatura. Vem que vem. Fala, rapazes. Vamos agora aprender nomenclatura. Galera, existem algumas formas de você nomear os derivados halogenados, os aletos orgânicos. Mas uma forma que eu, Cabral, particularmente gosto muito é essa daqui, que é a nomenclatura sistemática. Tudo bem? Que é isso aqui, galera. O nome do halogênio, como se fosse uma ramificação. Beleza? Depois o nome da cadeia principal, como se fosse um hidrocarboneto. Então veja só, galera. Aqui, ó, você tem dois cloros. Beleza? Então o nome desse cara seria, amor de literalmente, Dicloro. Beleza? E se você está fingindo que o resto é para ser dado o nome como hidrocarboneto, esse cara com uma com carboninha apenas, eu vou chamar de met. Não tem dupla nem tripla, então é an. E como eu estou fingindo que é um hidrocarboneto, eu termino com a letra O. Então o nome desse cara é Diclorometano. Acabou, galera. Cabral, ó. E aqui? Aqui, galera, como você pode observar, minha cadeia principal é essa, ó. Cabral, tem que numerar, não tem? Tem, porque o bromo que está no meio poderia estar na ponta, então ele pode ocupar posições diferentes. Então, galera, ó. Um, aqui dois, aqui três. E aí, como é que fica o nome desse cara, Cabral? O bromo está no carbono de número dois, não é verdade, Cabral? Sim. Então o nome dele fica, Moisés, ó. Dois bromo. O bromo. Tá aí. Quantos carboninhos eu tenho, Cabral? Tenho três. Então, ó, prop, só tem, Moisés, ligações simples. Então é AN. E como eu estou fingindo, galera, que é um hidrocarboneto, eu termino com a letra O. Mas, Cabral, não entendi esse lance de você fingir que é um hidrocarboneto, Moisés. Quando você nomeia o halogênio, se você reparar, a parte que falta para você nomear só tem carbonos hidrogênios. Então, por isso que eu vou nomear igual a um hidrocarboneto. Porque na cadeia principal, na sequência, você só vai ter carbonos e hidrogênios. Joga. Cabral, e aqui, hein? Doideira. Olha aqui, Moisés. Carbono, ó. Um, dois, três, quatro. Cabral, tanto faz aí a posição, começa a numerar, né? Então aqui é um, dois, três, quatro. Repara, galera, que agora eu tenho um dicloro, eu tenho dois cloros, sendo que um está no carbono dois e outro no carbono três. Cabral, como é que fica o nome disso aí? Dois vírgula três. Dicloro. Cabral, são quatro carboninhos. Quatro é but. Só tem ligações simples, Cabral. AN. Está aqui, ó. AN. E eu termino, então, com a letra O. Dois, três, dicloro, butano. Joga, galera. E esse exemplinho aqui, Cabral? Nesse exemplinho, como você pode observar, está aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cabral, temos uma ramification. Está aqui, Cabral. Isso aqui é uma ramificação, Cabral. Esse carboninho aqui, ó. Que eu chamo de metil. Né, real? Beleza? Cabral, e aqui? Esse cara aqui é o bromo. Tranquilidade, ó. Esse cara aqui é o bromo. Cabral, como é que fica o nome disso aí, então, hein, Cabral? Você vai numerar agora. Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Eu sempre vou procurar a extremidade que está mais próxima do halogênio. Beleza, galera? Em hidrocarbonetos, é. Em derivados, assim, eu procuro do halogênio. Mas, Cabral, ele está exatamente no meio. Verdade? Então, você vai optar pela extremidade que está mais próxima da ramificação para você sempre usar os menores números localizadores. Beleza? Então, Moisés, ó. Esse carbono é 1, esse é 2, 3, 4, 5. E aí, como é que fica o nome disso aí, Cabral? Ih, doideira! Cabral, tem bromo e metil agora. O que é que eu faço? Galera, você vai seguir a ordem alfabética. Joga, beleza? Então, se você reparar, o bromo começa com a letra B. Metil, com a letra M. Então, o halogênio vem na frente. Então, o nome desse cara vai ser, Moisés, ó. 3-bromo. Ó, 3-bromo. Depois, Cabral, 2-metil. Está aqui, ó. 2-metil. Cabral, ó. Temos quantos carbonos aí? Temos 5. Vou colocar aqui embaixo agora, galera. Paint. Moisés, só temos... Só temos ligações simples. Então, é o quê? An. E agora, galera, como esse cara... Eu estou fingindo que eu entro no carboneto. Ele terminaria com a letra O. Joga. Suave, galera. Vai lá, Moisés. Dá aquele print maravilhoso. Printou? Então, minha rapaz, espero muito que você tenha curtido essa aula. Ó, um beijão no seu coração. Tão junto sempre, rapaz. É nóis. Valeu!